Ah, se não era da minha época. Melhor pergunta ever! Dá com essa história de ficar atrás, né? Melhor novela de todos os tempos. Então vai. Os comentários, hein, Danuti. Você gostou? Eu gostei. Você gostou? São bons, foram bons. Saiu em todo lugar. Mostra aí, Ellen. Onde que saiu? Ah, tamo por dentro, hein? Eu fiquei famoso? Estou na tua sombra aqui, Danuti. Só atrás de você aqui, né? Com essa história de ficar atrás aí. Vamos responder perguntas, poxa. Vamos, porque as pessoas clamam o quê, Vanuti? Responde, Vanuti. Responde meu e-mail, Vanuti! Desta vez vai ser um pouco mais longo. Porque as pessoas gostaram tanto. Mandamos. Vamos botar pergunta pra fazer. Primeiro a pergunta. Boa noite, dupla de... O povo ainda continua chamando de dupla de dois. O que que eu faço? Você tá com a cara do Rony. Boa noite! Querido Vanuti, eu queria saber se a novela mexicana, a dona do SBT, tem a mesma história da novela brasileira Amor e Ódio, também exibida no SBT com Suzy Rebe e Daniel Boaventura, a melhor novela de todos os tempos, Amor e Ódio. É inspirada na novela. Não é um remake, porque não é oficial. Mas teve uma inspiração ali, buscou elementos, o SBT já era parceiro da Televisa, buscou elementos ali e criou uma outra novela. Fez muito sucesso Amor e Ódio, na época, pro padrão do SBT. Fez, eu lembro disso aí. Eu gostava da vinheta. Foi mesmo? Amor e Ódio. Eu não lembrava dessa vinheta. Aliás, Ladona, Ladona, Laduena, é uma novela que começou na Venezuela, aí a Televisa foi lá, comprou, veio pro Brasil, ganhou, aí... E dizem que pode ser um dos próximos remakes, uma das próximas adaptações, se vier o horário adulto do SBT. Porque a noite tá dando tão certo essas novelas infantis, né? É, mas eles sabem que é assim que não dá certo, então eles vão continuar com isso, já tem aí o... Depois de cumprir isso de um resgate, Carinha de Anjo. Carinha de Anjo. Essa promete. Não se sabe o que vem depois, não se sabe o que vem depois, tem ali algumas ideias, vai ser um texto mexicano, nada inédito que estamos fãs, nada brasileiro que estamos fãs, pro segundo horário, aí sim a novela adulta. Você é fã de novela mexicana, hein? Pior que não, sabia. Minha tia gostava de assistir novelas da SBT. Sempre a tia, sempre a tia. A tia que assistia. Ninguém assiste o Silvio Santos. Tudo dá audiência. Eu assisto Silvio Santos. Mas quem assiste, tá vendo? Você assume. Meu sonho é ir lá e conhecer o Silvio Santos. Dá pra conhecer o Silvio Santos. Mas depende, ó. Sou rica! Grana? Grana. Tá faltando? Falta pra todo mundo. É. Só a grana não tá parada? Hum, cabemos dizer que não. Próximo e-mail? Próximo e-mail. Responde o meu e-mail, Vanuti. As pessoas já estão aprendendo. Se pudesse, qual desenho animado você traria pra TV Gazeta? Diz Marcos Vinícius Silva, de Guarulhos, São Paulo. Marcos, eu vou entregar a minha idade. Se eu pudesse, era aquele Speed Race. Nossa. O pior desenho animado. Esse não era da minha época. Depois veio a sua fase, que era só de luta, deixou tudo lindo assim, por exemplo. Não! Ai! Meu, o quê? Oxi! Bom, vamos falar assim. Esse seria um dos desenhos atuais. Fechonauta. Fechonauta seria bacana. É legal. Informação brasileira. Com certeza. Muito bem empeita. Premiada pra mundo inteiro. Super premiada. Terceiro... Vanuti, os 10 mandamentos da Record já está sambando na cara da Rede Globo com audiência? Pergunta Adriano Santos de Adema, São Paulo. Melhor pergunta ever. Você sabe que a Globeleza já foi lá, sambou na estreia da... Sambou na cara de todo mundo. De todo mundo, né? E todo mundo aplaudiu. Tá sambando, sim. Os 10 mandamentos é o grande sucesso da Record. Isso aqui é inédito na televisão brasileira, desde que a Globo alcançou a liderança como rei. Duas semanas seguidas, a novela Os 10 mandamentos fechou em primeiro lugar na média da semana. Somando o capítulo da segunda até sexta-feira, ultrapassa o Jornal Nacional e a... A regra do jogo. Horário nobre, né? Horário nobre. Tem batido a regra do jogo. E ontem foi o capítulo em que abriu uma árvore. Tão aguardado o capítulo. O capítulo com maior efeito especial foi feito lá em Los Angeles. Gastaram uma grana pra isso, né? A Record já bateu o martelo. Vai ter uma segunda temporada, que não é bem uma segunda temporada. Isso é uma história pra dar uma enrolada, pra disfarçar, que eles esqueceram. Lá atrás eles não viram que tava fazendo sucesso a novela. E quando perceberam, já não dava tempo ou de esticar a novela, muito menos de emendar a Terra Prometida em 10 mandamentos. Sim, porque já tava muito na frente a história. Já tava muito na frente. Entram duas reprises. Depois da reprise, entra uma introdução de Terra Prometida. Eles vão contar a história de Moisés a partir do momento que recebe os 10 mandamentos. 60 capítulos até chegar na Terra Prometida. Tão sugando até... Não podemos mais, né? A Bíblia vai até Apocalipse. A audiência eu vou contar daqui a pouquinho, lá no Tão do Céu. Eu já sei. Vou ter que esperar? Claro. Vou contar tudo aqui. Eu não sei. Vou contar lá pro Rony. Pensei que você amava esse nosso espaço, Vanuti. Tem lá, no dia 1 e 1 na TV. Como você já sabe, pra fazer uma pergunta pro Vanuti, entra no nosso site, tvgazeta.com.br barra todo seu. Lá tem o banner. Responde um e-mail, Vanuti. Clica, preenche o formulário e manda seu e-mail. Se você também quiser, pode mandar também uma pergunta aqui nos comentários. Certo, Vanuti? Certo. Manda que a gente vai falar só de novela no próximo. Só novela? Pode ser. Vou testá-la. Já que ele gosta de novela mexicana, vou testá-la. Usurpadora. SBT podia fazer um remake disso. Uma ideia. Silva, acorda, Silva. Não, é a Iris. Iris? Acorda, Iris. É verdade. Dona Iris. Acorda aí. Chega. Chega. Tchau. Até a próxima semana.